O MSTV 2ª edição, exibido de segunda a sábado, às 7h10 da noite, traz a repercussão das principais notícias do dia de forma objetiva e dinâmica. Com o estilo hard news, possibilita mesclar em poucos minutos temas como política, economia e esporte. O factual é o forte do telejornal. O MSTV 2ª é o forte do telejornal.